Música Grande momento! Linhagem Geek na área! E aí galera, tudo beleza? Então vamos conversar sobre as repercussões do lançamento dos dois primeiros episódios de Anéis de Poder Que, vou te falar aqui, dividiu opiniões e isso é totalmente normal ter opiniões diversas Mas a Amazon, poxa, a Amazon tava indo tão bem, né meu? Tava indo tão bem, mas ainda tá em primeiro lugar no nosso ranking de produções de streaming desse ano Mas, poxa, suspendeu as classificações de Anéis de Poder após críticas Mas não era sucesso? Ah! Aí vem a turma, quando a gente falou que flopou, e vai flopar cada vez mais Mas o Anéis de Poder, eles atingiram números estratosféricos recorde de primeira vez de visualização Por conta disso aqui, tá? É isso aqui, ó É só isso! Não é questão de querer criticar a série Eu não sei porque a internet tá cada vez mais difícil a interpretação de texto Quem fizer um curso bom de interpretação de texto pode anunciar aqui, viu galera? Quem tiver aí, professor aí, gramática, português Porque tá difícil Não é quando o cara vem e fala Mas vocês estão falando que está flopando Mas eu não vim e já amei, né? Eles não podem não amar como eu essa série Não é por causa disso Não é por conta da série A série leva um nome E o nome também é o nome desse cidadão aqui, tá? Não é só o Senhor dos Anéis Quando você chapa na tela preta Baseada em J.R.R. Tolkien Se você tá de passagem, o canal gosta da brincadeira O fato de ter o nome desse cidadão e Senhor dos Anéis na obra É lógico que vai ter muita gente que vai assistir, Padawan Não subestima, vai Não subestima a inteligência E nem ache que somos tão burros assim Nem os que fizeram a série Porque se eles fossem tranquileiros, eles são inteligentes Ou você acha que colocaram Lord of the Rings, Anéis do Poder? Por quê? Porque não só Anel Ou Galadriel, a guerreira Galadriel, a nadadora Galadriel, a aquática Não Por que você acha que eles colocaram Senhor dos Anéis? Anéis de poder Ô meu bebezinho Vamos começar a pensar E é no bolso isso aqui, tá? Eu sei que os que não gostam muito, né? O capitalismo tá acabando corroendo a sociedade Milton Militante adorou, tá? Olha, eu acho... Olha a opinião aqui A gente traz o contraponto no canal A emoção de ver Galadriel como protagonista e duas Hobbit O elfo negro já Quando ele entra no bar olhando estranho Uma reparação histórica do racismo na Terra-média Pra mim aquilo me emocionou Tocou o coração Eu fiquei tão sentido Que depois do primeiro episódio Eu gastei um tercinho de lenço humedecido De tão emocionado com a diversidade e representatividade Não tem Frodo, não tem Aragorn Não tem Légolas Os elfos eu achei encantador Então, eu adorei Foi uma catarse pra mim de diversidade Então pra mim foi a melhor série Já a melhor série de todos os tempos Já tem que começar a colocar em faculdade Já pra explicar Pros novos jovens que estão chegando Como o mercado audiovisual Tá se comportando E tem que se comportar 2022 Galera, e olha só Outra coisa, tá Foi realmente Foram os episódios mais visualizados Da história da Amazon Foram Mas Resident Evil também foi o mais visualizado Da Netflix E aí? Exato E aí? Qual que é a justificativa? E o... Visualização não quer dizer se é bom ou se é ruim Exatamente E é o que o André falou No começo Quando a pessoa vai assistir Ela vai assistir pelo Tolkien Pela obra do Tolkien Ela não tá indo assistir pela Amazon Muitos estão indo assistir pela diversidade Muitos, tá? Muitos Mas eles estão indo assistir pelo Tolkien E assim, depois que eu assisti esses episódios E eu assisti a Guerra do Imaginário Principalmente o terceiro episódio Que conta a história de Tolkien É... E a gente sempre falou aqui no canal Que a gente... Nós assistimos Pra... Não sei se vocês tiveram a oportunidade O privilégio De assistir essa trilogia no cinema Eu, graças a Deus, tive Assistir os três filmes no cinema É... É tão lindo E eu estou reassistindo Terminei de reassistir A Sociedade do Anel E o Duas Torres E vou começar O Retorno do Rei agora E a gente fez questão De adquirir os livros Tanto do Senhor dos Anéis Quanto o do Hobbit E o Silmarillion Tá chegando Porque realmente é uma obra encantadora É... E você conhecer as raízes de Tolkien E ver o que foi apresentado Um... Pra mim um grande erro Dessa... É... Dessa nota da audiência Foi não respeitar Tolkien Não foi respeitada a história de Tolkien E a gente sempre falou isso Não foi respeitado a essência A criação O cerne de Tolkien Não foi respeitado... Você pode defender qualquer coisa Mas... É... Artisticamente O que esta série entregou Ela desrespeita O material de Tolkien E outra coisa O de Versos Que tão vindo muitos aqui, ó Essa trilogia aqui O Gandalf Quem faz o Gandalf na vida real Quem interpreta É o Ian McKellen Ele é gay Na vida real Pergunta pra alguém Se quer trocar o Gandalf Esse aqui Não Então olha como o discursinho Você que vem com esse discursinho Você é muito básico Se você vem com esse discursinho Falando Não gostaram Só porque a protagonista Não seja básico desse jeito E não nos coloque como esse básico Que você acredita que somos Então não tem nada a ver Cadê a família da Galadriel? Por que é importante deixar a família de fora? Ela pode aparecer a família Em algum outro contexto Num flashback Num passado Mas é tão lindo pra agenda Deixar ela sozinha Sem família Isso Porque aí você precisa ter um pouco De sensibilidade Pra entender o que é a cartilha progressista De hoje em dia Você tem a mulher Feminina Emancipada Sem ninguém Não precisa de nada Chame Fala pro rei Se o rei não me der o exército Eu vou sozinha Não preciso ser cortejada Ora Eu conheço muitas mulheres aí Solteiras Que adorariam ser cortejadas Hoje Aí você vai colocar essa fala Pra Terra-média Pra uma obra do Tolkien E você quer que a gente fique assistindo Não vir Jamando Essas questões todas Ô filho É só você ver o que tá acontecendo Na cultura pop de hoje Nossa Faz um exercício de curto prazo É um pouquinho de sensibilidade Do que os autores estão fazendo Diretores, editores, produtores Quando eles falam Olha a Marvel Olha a Chihook aí Então assim Pô Não é possível Você achar que somos Istas e óbicos Sem ver o óbvio Então pra gente é muito óbvio Agora se você tem que amar loucamente Tudo que dão pra você Ótimo Não tem problema nenhum Aqui a gente sempre vai dar Nossa opinião sincera Não, e outra coisa É muito simples A utilizar A narrativa E a argumentação De rotulação moral É Cara, é muito fácil Tá batido Isso já tá brega Tem um monte de gente Que vem xinga daqui Só eu que respondo Isso já falo assim Tudo bem Mas cadê o argumento Mi, 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 mi Mas cadê o argumento Manda o argumento É, é muito brega isso É muito brega Mas a gente vai conversar um pouquinho Sobre a matéria Mas eu quero que vocês Primeiramente Se inscrevam no canal Pra ficar legal Dá um triple C Curte, comenta, compartilha Loja da Linhagem Todas as camisas que utilizamos Estão disponíveis Na lojadalinhagem.com E eu quero saber de você Se você já aprendeu a falar inglês Se ainda não sabe falar inglês Ou se tá no inglês The Books on the Table E Skys Blue Saiba que nós vamos te apresentar Aqui um curso muito bacana Chamado Beway Do nosso parceiro e professor Jonas Bressan O professor tem mais de 23 anos De experiência E nove livros publicados É justamente o que o Gabriel falou Se você passa um tipo de perrengue No inglês Você vai ter aquela reunião Uma vez por mês Não uso muito inglês Não preciso Mas você tá no começo de carreira E mais pra frente O inglês pode ser exigido E você pode ganhar muito mais Quando você tiver o inglês Bem concentrado No método Beway Você fala assim Não, não uso muito inglês Só uma vez por mês Que tem uma call lá da empresa E aí eu dou uma arrastada Mas aí fica nervoso Não dorme bem Não desempenha bem Então é justamente por isso Que o professor Jonas Bressan Ele fez o método Beway Pra você não passar esse tipo de aperto Portanto são mais de 150 videoaulas Que você pode converter em áudio E ouvir no formato podcast Materiais em PDF Com foco em cadência, ritmo e fluência no inglês O primeiro link aqui na descrição Você leva 100 reais de desconto Podendo parcelar em até 12 vezes Mas vamos pra matéria aqui que é boa Vamos lá A Amazon Prime suspendeu as críticas Da série do Senhor dos Anéis No aplicativo do streaming À medida que acontece Após os dois primeiros episódios Da produção Receberam críticas E avaliações negativas Enquanto a crítica especializada Aprovou o novo seriado Então olha só A especializada aprovou Tudo bem A especializada é minoria Já começa por aí A especializada é minoria Grande parte da crítica especializada Vocês sabem de que lado está Pra mim o grande erro Um dos grandes erros Foi as entrevistas As entrevistas Que os próprios Atores deram Que os produtores deram Em falar que vão corrigir a obra do Tolkien Em mandar Fan calar a boca Em ficar rotulando Isso Você ataca diretamente Galera Presta atenção Esse livro aqui O Hobbit Ele foi escrito na década de 30 Na década de 30 Como é que você quer colocar Algum tipo de contemporaneidade Num livro desse Numa obra dessa Exatamente O Silmarillion Na década de 70 Então assim O Tolkien Se você quer fazer uma obra Baseada no Tolkien E a gente sabe muito bem Que o identitarismo É uma bandeira política É panfletagem política E quando você insere Personagens Pra atender A diversidade Tanto o elfo Quanto a Galadriel Quanto os elfos Você descaracteriza A obra do Tolkien Então vocês estão subestimando E tentando E fazendo uma afronta A obra do Tolkien Vocês realmente acharam Que grande parte Tudo bem Tem muitas pessoas Que são fãs do Tolkien Que amaram Mas Tolkien O pai da literatura fantástica Ó Criado por padre Pelo grande padre Francis Morgan Que sempre foi muito rigoroso Com ele E principalmente O Senhor dos Anéis Que tem uma simbologia Cristã gigantesca Se você olhar Praticamente todas as obras Do Tolkien Tem a simbologia Cristã Isso inserido Porque é a essência dele E quando você Subverte isso Você tá Atacando diretamente Uma base gigantesca Você achou Que a galera Ia ficar quieta Exato Você achou Que realmente As pessoas Iam aceitar Isso Essa panfletagem Porque é uma panfletagem E os discursos Mostraram isso A gente já trouxe um vídeo Aqui falando sobre isso Falando Não Vamos corrigir A própria atriz Que faz a Disa Falando Não A minha filha Vai ver só o Anéis de Poder Não vai ver o antigo E aí Então assim E também tem um outro ponto Que é bem interessante Pro destaque A influência do Tolkien Ela transcende gerações Ela transcende Então se você Se você pegar por exemplo Porque assim Eu tenho certeza Que a galera Deve se morder aqui Quando vê A capa O cartaz Dos três senhores dos anéis A sociedade do anel Duas torres E o retorno do rei Joga um No google Aí você vai ver Sociedade do anel Só homem Aí você vai ver Duas torres Só homem Aí você vai ver O retorno do rei Só homem A galera vai falar assim Não, não Isso tá errado Isso tá errado Agora não Agora o front O front De Tolkien Tem que ser uma mulher E a gente sabe Que isso É diretamente ligado A um braço Da instrumentação política E é simples o negócio Se você quiser transferir A gente vai fazer até um exemplo Pra ficar mais fácil Vai sair o filme De Cavaleiros do Zodíaco Eu sou fã De Cavaleiros do Zodíaco Olha os bonecos aqui Quem conhece o canal Mas sempre sabe Se eu não gostar Desse filme Eu vou falar que eu não gostei Exatamente Eu não sou obrigado A gostar desse filme Porque eu amo Cavaleiros do Zodíaco Eu tenho meu senso crítico Eu tenho que discernir as coisas E eu tenho que passar pra você A minha honestidade Eu não posso chegar aqui E falar que Cavaleiros do Zodíaco O ceia de moto lá Não vou Não vou criticar Porque ainda não vi nada Nem trailer Nem nada Mas não vou criticar Antes de ver alguma coisa E não vou falar bem Só porque Já pensou Eu falei Gabriel A gente tem uma fanbase De Cavaleiros bom Aqui no Youtube Vamos aliviar Essa questão de aliviar Pro bem ou pro mal Nunca foi falado Aqui no canal E nunca vai ser assim Porque quando for assim Vocês vão saber É verdade Vocês vão saber Vocês conhecem a gente já Porque o nosso compromisso Com vocês É o que a gente sentiu Da obra E nessa obra Do Senhor dos Anéis O Anéis de Poder Não precisa ser um fã Louco Pra ver que tem coisa Muito fora do lugar aí Porque é igual Um monte de coisa Que a gente tá assistindo É igual Com a mesma bandeira Da Marvel Da série Da CW De Predador De He-Man De um monte de coisa É uma cartilha Que é a mesma coisa As personagens Elas sempre estão Com essa cara de bunda As mulheres Protagonistas Isso eu consigo Sabe É a mesma coisinha Mesma coisa de sempre E aí Ela é interessante Que os fãs Da obra Os caras que leram Que precisam amar Não sei porquê Não entende Que a Ladriel Foi rebaixada A uma adolescente De 17 anos Ela que era Tão altiva Ali Rebaixa Ela É um rebaixamento Que você tá fazendo Com a personagem Mas a militância Ela trabalha bem O fato de que Não Ela agora É uma guerreira Porque naquela época Não tinha Mulheres guerreiras Então Você vê como A militância Ela vai Aqui ó De mansinho Jogando narrativa Aqui ó Tipo jogando um carteado Você pega a carta Se você quiser Igual o elfo Que o Gabriel Observou muito bem Os elfos Lá Aí o elfo Principal Que é o elfo negro Pá Por que Por que essa Né Não E galera Por que essa disparidade É É pra você gostar Mais de quem Porque dependendo Da tua resposta Você cai Num cancelamento Maravilhoso Hein E calma Que a série Só tem um E dois episódios A lacração Que é óbvia É óbvia A lacração Da Justamente da questão Da diversidade Do identitarismo Ela provavelmente Ela vai se aprofundar Em algum momento Ela vai se mostrar E é pior ainda Galera Eu vou repetir Eu vou repetir Você não pode Colocar Uma obra literária Ou algum Uma época histórica 1900 1900 1800 E querer colocar Um problema Que você acha Né Uma questão social Contemporânea Você não pode fazer isso Você descaracteriza Completamente A obra Predador Foi a mesma coisa Mas predador Foi pior Porque ainda é uma história Original É Agora Quando você faz isso Com Tolkien Com Senhor dos Anéis Que repetindo Além dos livros Tem a obra do Peter Jackson Que é Fabulosa É inquestionável Claro Tem algumas adaptações Aí falam né Ah mas a adaptação O Peter Jackson Fez um monte de adaptação Mas foi bem feita Foi bem feita Não todas Mas a maioria Foi bem feita Então Não tem essa E a adaptação Outra coisa A adaptação Pra você fazer a obra Ficar melhor O esforço É muito diferente Pra uma adaptação Política Uma adaptação Vou repetir Uma adaptação Se eu pego Se eu pego aqui O Hobbit Eu falo assim Putz Gabriel Eu preciso fazer uma adaptação Pra isso aqui Porque isso aqui Tá meio Tá muito subjetivo Mas eu tô pensando No melhor da obra No melhor da obra Numa possível transcendência Eu preciso que a galera Que veja isso Tenha esse tipo de sentimento Sinta o espírito do Tolkien Agora não Eu preciso que essa obra Passe a doutrina política Que eu acredito Então Não tem como você comparar Esse intuito de adaptação Pô galera Meu Vamos se ajudar Vamos se ajudar Repara Repara nesses dois episódios Esses dois episódios Tiveram Dois confrontos Tá A Galadriel Contra o bichão ali Parecia um troll Que ela Destrói Magnificamente Sozinha E depois Aquela humana Ela decepa a cabeça Do orc É Aquela mulher lá Porra Habilidosa Decepa a cabeça Ou seja Em dois episódios Dois episódios Nós tivemos Apenas Mulheres Confrontando Bichos Então assim É uma coisa Que não tem como a gente Desver Não dá pra desver E aí tem um outro detalhe também Que a gente vai trazer aqui pra conversa Que é em relação A nota Principalmente a nota da Root & Tomatoes Os críticos deram 84% Né? E o público Deu 39% Aí não Nossa 39% É muito baixo He-Man Aconteceu a mesma coisa É exatamente igual He-Man Olha aí a nota da Root & Tomatoes Os críticos deram 92% E A audiência O público Deu 39% Por que É igual E o que aconteceu em He-Man A mesma coisa É idêntico Quem foi a personagem principal em He-Man A Tila O He-Man só apareceu no trailer Exatamente O He-Man morre no primeiro episódio Depois ele volta no final Então assim galera É um modus operandi Que eles fazem Cara faz um exercício Qualquer lançamento A Disney agora Com os personagens da Marvel O filme do Doutor Estranho Ele foi um coadjuvante No filme do Doutor Estranho O Doutor Estranho Ele foi um coadjuvante Quem teve destaque no filme do Doutor Estranho Foi Elizabeth Olsen É A Wanda E a América Chaves No filme do cara Doutor Estranho Multiverso é loucura Matrix O Neo ia morrer Quem salva o Neo A Trinity Que nunca foi escolhida Eles quebraram a verossimilhança Quebraram a profecia Eles refizeram Matrix Refizeram Matrix Pra lacrar meu Pô E outra coisa É um recado que eu sei Esse vai diretamente Pras pessoas que A opinião dos críticos Não significa nada tá A sua opinião É muito mais importante É verdade Então não vá pela opinião não Porque os críticos Os críticos adoraram E daí bicho E daí Aqui a gente tá vendo É como eu falei Eu gostei do exemplo Que eu dei no outro vídeo É um show de Truman Imagina que você tá lá No show de Truman Do Jim Carrey Aí sai o filme É a mesma coisa As mesmas características A mesma lacrada Aí vai a crítica e ama Aí vai aqueles que Falam Não, mas isso aí Tem muita doutrina política Aí esse é atacado Aí vamos pra outro filme É a mesma coisa Descaracterização do personagem Descaracterização da obra Militância política Doutrina política A maioria da crítica Amou loucamente Quem critica São os vilões Vai vir uma série É o mesmo filme É a mesma coisa E aí Só que aqui A gente tem A crítica Naruto e Tomates A gente tem ali Dois números muito importantes O dos críticos E o do público E quem sempre vai decidir tudo É o público Porque 39% É duro, hein É duro E é igual A crítica do He-Man Que é sempre A gente sempre dá Os exemplos contemporâneos É Predador É He-Man É Matrix É Doutor Estranho Marvel toda A gente tá vendo a She-Hulk Se você tá assistindo a She-Hulk Olha o primeiro episódio Reassiste o primeiro episódio Da She-Hulk A She-Hulk faz assim O Hulk e a She-Hulk Esse aqui é o Hulk Ela já tá pronta É o conceito da Mary Sue Do personagem mal desenvolvido Ele é ruim Não porque ele quer lacrar Também É que a O sentimento de querer lacrar É maior do que Querer fazer uma obra boa Então você não desenvolve O personagem direito Então A She-Hulk Ela já tá pronta Assim, ó E aí no começo Do episódio Você coloca a Galadriel Ainda Meio que sofrendo um bullying Pra construir todo um cenário No paraíso, hein É, pra construir todo um cenário De vitimismo Sim Entendeu? Ah, poxa gente É muito infantil O motivo É muito infantil Essa questão de Sofrer um bullying Logo É igual Do A do predador Não, porque falaram Que eu não ia conseguir É E é muito infantil E aí você vai É na She-Hulk Como você controla A sua raiva Quando homens Tentam explicar O meu trabalho E quando a subiam Na sexta-feira Não precisa Não precisa ver de novo Não precisa ver de novo E eles não conseguem Ter a criatividade Porque O principal objetivo É passar mensagem É isso mesmo Bom galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até o próximo vídeo